Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Formas inovadoras de esconder as orelhas! Não, você não vai conseguir, sério! Não, não vai! Piadas coisas para se ler em um orelhão... Anderson, eu pareço você! Vocês entenderam que a orelha do Anderson é do tamanho... Eles entenderam! Eles entenderam! É porque pra mim ficou muito clara a piada. Você lembra do presente que eu te dei no último dia dos namorados? O ursinho de pelúcia? Você... Quer ganhar outro? Cadê a criatividade, Claudio? Você não tá vendo que esse é bem diferente? Olha... Já vi um ursinho com orelha desse tamanho? Posso puxar o cordão pra você ver o que ele fala? O que ele vai falar? Orelhão da puta, que pariu! Palestras motivacionais que nunca veremos! Emagreça rápido com o Daniel Nascimento! Hã? Ha, ha... Olha, use camisas bonitas por Edito Senna? Ah, no teatro é inédito! Nunca fizemos mais gordos esse jogo, nunca! Tradução improvável, eles farão a cena de um filme! Mais gordos já fizeram! Você não vai fazer na academia? De letra, se for, né? Estranhos motivos para processar o McDonalds! Olha isso aqui! Não vai fazer na academia! Não vai fazer na academia! Não vai fazer na academia! Recomendações estranhas no Simba Safari! Beijo ali! Ali tem os leões, a parte dos elefantes, o Daniel tá ali... Ali são os leões! Coisas que você não gostaria de achar numa bolsa de mulher! Babaca! O que eu faço com esse pote de cocô? Me desculpe, senhor, eu fiz uma bosta feia mesmo! Morosa! E gorda! Vamos, Betty! Ah! Nossa! Betty! Você anda comendo muita perna de protozovo, Betty! Hoje vai rolar bambam! Pssssss! Me segura aí, gatinho! Só um pouquinho que eu tô pensando... Ah... Não, não... 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 Esse já foi... Você emagreceu! Você emagreceu! Não precisa de ajuda, talvez, só selecionar, deixa eu ver... Esse aqui... Gente, quanto tempo vai demorar, hein? Volta lá, volta lá, tinha uma ideia... Tem certeza? Não, vou fazer esse, vou fazer esse... E... Caso você não tenha certeza... Não, 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 pode ir lá, pode ir lá! Tô esperando você voltar pra começar! Ah é? Eu só vou beber água aqui, rapidinho! Só tô esperando você voltar lá pra eu começar! Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo? O próximo estilo é... Reggae! Ah, dança aí, bonitão! Eu vou te carregar até o mestre de ortopedia brasileiro, tá bom! Agora! Agora! Claro que eu vou te dar! Obrigado! O mestre de ortopedia... Próximo! Ele é um grandíssimo filho na burra! Mas ele é muito bom médico! Como é que tá o meu peso? Me falaram que eu tô gordinha? Imagina! Imagina, minha senhora... Por lá pra não aparecer meu rego na câmera, por favor! O senhor vai achar o próximo pra mim, Suzana! O passo atrás vai mais devagar que eu tô com tontura! Troca carregada! É incrível aqui o nosso convênio de hoje, não é? Exatamente! O candidato ali de Campo Grande já está pronto para conseguir os oito segundos! Daqui a pouco vai abrir a porteira e vamos ver se ele vai conseguir, Sérgio! É, eu acho que hoje promete! Vamos lá! E lançou! Ele sai correndo! Dois meses sem carboidrato! Segunda virada, terceira virada... Ele está nervoso! Eu queria só dizer que eu tive que levantar o marco. E pouco antes ele disse, não, dois meses sem carboidrato... Dois meses... Presentes não dar no Natal! Tó! Uma camisa pra coleção! Eu quero conhecer o pior cozinheiro do mundo! Motivos para não ser abduzido! Vamos achar um espécime pra reprodução... Não, melhor não! Possível conversa entre frangos num freezer! E aí, codoro! E aí, franguinho? Você vai deixar o Tiquenitos aí falar alguma coisa? Não! Possível conversa entre o pavio e o fogo Vou ter que ser muito rápido? Esse pavio é muito curto! Piores coisas para se fazer com um rádio Nossa, vou ligar na Mix, tá passando o Jackson 5! Pfff... Piores momentos para chover Choveu, né? Choveu... Você quer que eu faça o girocóptero agora? Você acha que vai dar tempo? Posso tentar? Que tipo de girocóptero você tá sendo tão valendo? Não é daqueles bem grandes? E por que eu utilizarei o seu? Possíveis conversas entre manequins na loja Porra, custava botar um braço? Tá faltando bem mais que um braço Como reagir após olhar o vidro do carro e ver que tem alguém dentro? Não, só tá... Você não tem, né? Possível conversa entre salgadinhos de festa Parece que ela vem hoje! Ah, não acredito, sério? Ah, não! Ah, não! Ah, uma bolinha de queijo! Tu és inalcançável! Pior promoção do mundo! A pior promoção do mundo! Venha você também para o mesmo salão de cabeleireiro de Márcio Vala! Ó, que bolha linda! Ó, que bolha legal! Cuidado com a mão! Nunca fiz o sexo anal! Muito bem, ao fim da cerimônia, lá fora temos os salgados e o queijo Muito bem, príncipe e princesa, agora podem dar o beijo Meu querido, por tanto tempo eu esperei, tive, sim, muita luta. Obrigado, padre! Filho da puta! Ah, filha da puta! Ah, eles vão me ver aqui! humans, humans, beings, Schff Ah, eles vão me ver aqui! Eu não vou ser páreo! Eu não vou conseguir salvar a princesa! Pela regra, ninguém mais pode entrar! Boa sorte, Anderson! Um... Dois... Três... Ah, não... Got milk? How much? How much do you want? Who has five bucks? Do you really need five bucks? Five bucks now? Motherfucker! Do you know what time is it? Motherfucker! Tio, quer mais alguma coisa? Eu quero falar com o seu confeiteiro. Tá bom. Eu acho que vou ficar inútil até o final da cena, então eu queria só mandar um obrigado por ter me colocado na cena. Obrigado. Eu fiquei feliz de saber que eu vou ser garçom. Seu nome, querido? Tá, não importa. Eu tive uma ideia, amor. Coloque veneno no bolo. Hã? Sim... Hã? É... Eu vim falar a verdade antes que esse cara tenha alguma importância aqui. Hã? Deixa eu tentar! Não, eu sei! Não, mas eu já vou falar. Ei! Dá um bravozinha! Ele falou lá na outra cena! Eu ia botar velho no bolo, mas eu não vou te matar. Já falei tudo o que você sabia. Ele morreu no sabidão, diz aí! Jesus negra! Eu posso dizer pra vocês, eu sou filho do... Vai acabar a música? Não é possível que nós apostemos no curso de agronomia? Eu não sei, acho que ele não gosta de você mesmo. Não dá pra continuar... Agora é seu! Vai lá! Cara... Nós fizemos a nossa busca e encontramos dois suspeitos. Ah, dois suspeitos, que ótimo! Eu quero que vocês vejam os dois suspeitos e me digam... Segura a placa aí, ó! Marinete! Qual dos dois é? Aquele! O carequinha pode dar um passo à frente aí? Troca! O carequinha pode dar dois passos à frente, por favor? Troca! O carequinha pode dar dois passos à frente, dá uma cambalhota e uma dancinha, por favor? É uma ordem, polícia! Tchau! 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 Tchau!